Acabo de fechar com o presidente desta comissão que está analisando a medida provisória 648 para ver se temos possibilidade de votarmos essa matéria na quarta-feira. Nós estamos prontos, nosso parecer está praticamente pronto. Nós estamos trabalhando na direção de manter essa flexibilidade. Essa é uma flexibilidade que deu certo. É isso que as pesquisas estão apontando. Ou seja, a Voz do Brasil continua existindo. Agora, flexível, entre 19 e 22 horas. Porque o atual formato, ele é um formato autoritário. Ele obriga as pessoas naquele horário a só ouvirem a Voz do Brasil. Mudou a relação da sociedade brasileira. A Voz do Brasil é de 1935. Num tempo em que a sociedade brasileira era muito diferente. Hoje, nesse horário de pico, entre 19 e 20 horas, as pessoas querem ouvir música, as pessoas querem saber como está o trânsito. Então, é preciso que as pessoas possam ter opção de buscar a frequência de acordo com o seu desejo. Então, me parece absolutamente democrático abrir um canal e dar opção às pessoas para que elas possam escolher. A única exceção será as chamadas rádios educativas. As rádios educativas, de acordo com o nosso entendimento preliminar, continuarão, porque elas têm grande capitalidade, elas estão presentes em todo o país. As rádios educativas que têm essa finalidade, elas continuarão com essa obrigatoriedade. De modo que o brasileiro que desejar ouvir a Voz do Brasil naquela hora, ele poderá se reportar a Voz do Brasil. As demais rádios ficam obrigadas a transmitir a Voz do Brasil, mas com flexibilidade entre as 19 e as 22 horas.